Galera, voltou, voltei e a confirmação agora Juro que agora, mano, a gente vai voltar a irritar ela Então, calma aí, calma aí, calma aí, rapidinho, rapidinho E aí, o que eu faço? Comer, comer, já volto galera Agora sim vai Eu tenho que jogar jogo redondo, redondo, não quadrado, redondo Eu gosto de quebrar minha mesa agora Joga isso, isso aqui é bom Só se for pra você Aí, eu tô